Hoje em apenas um bloco eu fui adotar de uma família nova O problema é que eles são muito grudento comigo E não me deixam em paz Então eu vou ter que arrumar algum jeito de tirar eles do meu pé Será que eu vou conseguir? Deixa seu like Vocês são uma família diferente Eu nunca vi uma família que leva a gente com um bloco Vocês são pobres? Não, não A gente tem uma casa bem grande Por que a gente mora num bloco? É porque a gente vai ficar junto É, a gente vai ficar junto aqui Vai começar uma família desde o zero, entendeu? Achei muito vazio Desde um bloquinho até... Achei muito vazio A gente tem vários e vários blocos e uma casa gigantesca Você tá doida? Ela podia ter caído, minha filha Claro que não, relaxa Uma vaquinha Nosso alimento Você derrubou a vaquinha Você foi derrubou ela? Ai, meu Deus, que fofinho Não, não é esse que faz Você derrubou a vaquinha, seu gulinho incompetente Não, você foi incompetente Olha, você só quis dar um tapinha nela Ela caiu, a culpa não é sua Vocês são esquisitos É, então É que eu vou botar você querendo, não tem problema Vocês são muito esquisitos Mas se você perceber, tem uma loja ali A gente pode comprar alguma coisa É, ó Olha, eu quero ir na loja Eu quero ir na loja Eu posso ir na loja? Pode, você vai ganhar bloco O que? Blocos, ó Aqui, ó Toma Dropei uns bloquinhos pra você Ah, obrigado Gente, isso é mó legal, viu? Eu achei que você seria um pobre chato Ah, o quê? Sem ofensa É pela casa Não, a gente tá só construindo aqui Ó, não deu o suficiente não Falta mais um, sim Eu peguei duas madeiras aqui Três madeiras, ó Pega O bobão caiu lá embaixo tudo Aí, tudo? Ponto Pode, deve ter sido sem querer Foi, Clay Deixa eu vir aqui Oi, moço Eu quero vir na loja Quer dizer Olá, meu nome é Sinergy Tenho tudo o que vocês quiserem Sinergia? Ué, claro Traz bateria pra ele Bateria? Ele tá sem energia Eu sou sem energia Ai, que fofura Você veio na loja E você pedir Porém Não faz sentido pra mim não Eu quero Eu quero uma rosa Rosa? Uhum Ai, que fofo Ele pediu uma flor Ele tá apaixonado Tá apaixonado? Meu filho já é um garotão Tá apaixonado por alguém Eu tô apaixonado Eu tô pedindo uma rosa Não é, gente É agora Rosa não pode ser pra ele? É Eu quero plantar Eu quero ser jardineiro Quando eu crescer E aí, preconceito? Eu quero ser jardineiro Meu filho, aconteceu Caiu uma angel Ele ia ficar lindo Com uma jardineira Opa, ei Opa, ei Opa, ei Oi Por que o nariz dele é amassado? Eu não sei Por que o seu nariz é amassado Eu pedi meu filho Quando eu caí Eu dei um tapa no chão Aí agora eu tô com o nariz Ah, você deu um tapa no chão Aí você fica pra ele amassado Exatamente Mas a minha rosa tá vindo de quê? De velotrol? Um bloco Ah, um bloco, então Eu acho que ela já tá vindo alemão Eu acho que ele não é um bom vendedor Toma, mãe Só que você é muito educada A rosa é você Obrigada, que oiginho Mas não vem com um abraço Eu não gosto, não Abraça, abraça Não, não Que dói Eu não gosto de abraço Fica quieto Calor Não gosto de abraço Não Ô, vendedor Você conhece esse pequeno povo lá? Não conheço Eu sou novo aqui também Vendedor Você tem, por acaso, três camas? Um, duas vermelhas e um azul? Uma pena de galinha Você tem? Pena de galinha Uma de galinha Amor, me dá a galinha E daí Tem várias penas É, me entrega a galinha inteira Eu acho que Não Vai lá Foi Tudo frio e calculista Foi, deu certo Que conveniente Toma Ah, muito obrigado Era duas vermelhas e uma azul Nossa, foi tudo branco, seu surdo Três blocos Três blocos pra colorir? Tá bom Colora aí Filho Eu usei a rosa que você me deu Uh, ela é uma higiene É mais azul Tem uma decorante azul De três blocos O importante é que esteja É o importante é que esteja Uma cama vermelha pra você Ai, muito meloso Vai Vai, meu filho Uma cama pra você A gente tem que fazer uma casa pra gente Só que é um quarto gigante pro nosso filho Ele precisa de um quarto bem grandão É verdade Você tá com uma dívida comigo Da corante azul Obrigado Tá bom, pode escolher a vontade Ah, é bom mesmo Porque você tava me devendo Vai, meu Oi Olha aqui Oh Não vem com abraço não Abraço, abraço Não, eu vou ser educado Você falou pra ela ou não dá abraço? Pronto Um beijinho na testa Vendedor, vendedor Me dá um lenço, pôr de papo O que é? O bloco Quem foi nesse grito? O bloco O bloco Ele é tão fofinho Ele é tão fofinho Isso aqui é um papel Não lenço Filhinho Filhinho Vou fazer uma casa gigante pra gente Tá bom? Amor, eu vou fazer a casa aqui, tá? Tá Por que vocês estão tão pegajosos? A gente não é pegajoso Ah, é juntar com cola Ah Mas comigo Anjinho Anjinho? Calma É porque você colocou um bloco ali Mas eu vou fazer a casa Olha, eu podia fazer muita coisa de mim Mas anjinho Ué, você é um anjinho pra mim Ah, pra você É questão de perspectiva, né? Ah Não, você é um anjinho Não, você é um anjinho Mas, gente Ah, ele fica meio falso Você não acha, não? Não Falso? Esse amor Não, você é um verdadeiro Hum Eu não vejo desse jeito, não Eu achei bem louço E forçado Ah, se você tá achando isso Então é verdade Mas tem algum motivo Ah Tem algum motivo, certeza É que você sempre quis ter um filhinho Agora tá me tratando do jeito perfeito Pra não querer voltar pro alfanato Certeza Não Não A gente pensou em ter um filho No momento que a gente viu E por que vocês adotaram? Porque a gente não tinha Pensado nisso antes A gente achava legal Olha, olha pra criança e falou É meu filho Que é isso Vocês são dois É, você é tão fofinho Que a gente adotou Ah, obrigada, elogia Agora, olha Isso aí vai ser o tamanho da nossa casa E pra cá, pra trás Vai ser o tamanho do seu quarto Tá bom? Ué, mas o meu quarto Vai ser maior que a casa? Calma aí Tá chegando Mas Pronto, até aqui O tamanho do seu quarto Tá bom, filho? Vai ficar com eco Meu quarto Filho, tá bom Aqui? Tá muito grande Não, Winó Metade disso Amor, vem cá, amor Acho que tá pequeno Não, meu filho Tá bom Aí, ó Peraí Cadê o vendedor? Vendedor Coloca uma música mó boa Vai no cavalinho Filho Ué, mas você é guspida, né? Vai no cavalinho Desculpa Eu posso ajudar, meu querido O que foi? Bom também, você se constrói rápido Filhinho Você 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 achou que o tamanho do seu quarto está bom? Ai, faz cocaína Não faz com bloco Não, filho Você assassinou minha mãe Você é maluco? Eu não assinei nela Deu um tapa de amizade Pito Tô falando que tem um fundo de falsidade Calma aí Não faz isso não Não faz isso não Eu tô falando Tem uma falsidade Pai, me dá seus blocos pra ajudar a construir Mas eu preciso de todos Todos Obrigado Nossa, caiu no void Ai, que desastrado Por que que eu não levei tapa? Eu não fui pro void também Calma Relaxa É pra fazer o chão de camel Antes que você me bota de novo Gente, eu joguei os blocos por querer Foi por querer? Ah, às vezes você queria ver como era Não, tudo bem Relaxa O seu pai me jogou no void por querer Eu bati sem querer Ah, eu entendo sem querer Eu entendo sem querer Por que que eu tenho tratamento diferente? Porque você é nosso filho Mas Ela é o amor da sua vida, né não? É E por que que você derrubou no void? Porque eu queria demonstrar como não deve fazer um chão Meu Deus do céu Não faz sentido Ai Ô vendedor Ai, então Olá, muito prazer Eu tenho tudo que você pedir Meio zumbum Eles são doidos Eu tô vendo Anjinho, anjinho, vem cá Não, pra abraço não Não, vem com abraço e beijo não Não Ah, tá Acredita que seu pai nunca me beijou em casa mais É, sério? Nossa, senhora Eu vou resolver isso aí Nós temos aliança Você tem aliança? Eu vou fazer 30 blocos se você trazer pra mim 30 blocos? Mas, cara, ele gostou Claro, aliança é de ouro Tem um sorbito Você quiser, é claro Paiê Pai, eu preciso de 30 blocos Oi Me dá 30 blocos Eu tenho, filho Relaxa Eu tenho, eu tenho Eu tenho as slabs Que foi o motivo dele me derrubar Em 30 aqui Serve ou não? Mas é metade, né? Mas Eu posso estar 60 E ficar Ele aceitou as 30 Então tudo bem Ele aceitou as 30 Agora Guarda aliança com você Que eu tenho um plano, mamãe Vai, vai ter que ir embora Que aí Não pode contar o plano Ah, mas ele não vai me dar Ele me calou De ouro? Isso é o que? É porque eu achei que era pedra de ouro E não aliança Tá bom, agora vai lá Que eu quero calar o meu plano Tá bom Oh, eu preciso do... Ai, meu segundo, filho Filho, você quer que o seu quarto Seja daquele tamanho? Menor, metade daquilo É muito exagido Metade? Ai, tá bom, então Tá bom, filho Eu tenho promoção também de um pack Eu quero um book and quill O quê? Book and quill Em português, por favor Um livro com pena Ah, que isso Então a gente me liga Espera só um pouquinho Que eu tenho que fazer o beatbox Oxi Mas que vendedor é esse? Ó, eu tenho uma coisa Que você provavelmente não tem O quê? Sabe esse Clay? Ele participou de uma série da Netflix Muito obrigado Agora agradeço Não é não, papai? O quê? O Clay não participou de uma série da Netflix? Participou, filhão Peguei, deixa eu perder algum medo Mas tá vindo de Velotrol? O que você tá comprando aí, filho? Olha aí, beatbox é na mão Eu tô comprando o bloco Ele tá na mão, fica com a vantagem Só o que você quiser Filho Isso aqui ainda também tem um caso Exatamente Uh, peraí, verdade Tem que ser diferente Vaiê! Oi! Eu preciso falar sério com você Cadê você? Falar aqui Eu tô terminando e concentrado Você vim aí Eu gosto tanto de você Eu quero sua assinatura Assina aqui Mas eu assinei Tá bom, meus blocos Deixa eu ver Assinar? Aham Pedro, o melhor pai do ano do mundo E esposa O meu melhor filho do mundo A criança mais incrível de todas Mas eu pedi uma assinatura Ele é o melhor Eu sempre vou amar ele Ele vai ser sempre Eu tô com vontade de fazer Que você fez com a mamãe Derrubar no void Ai, meu Deus Querido Você quer ver na Bíblia? Nossa, mas que melodia Eu não aguento isso não Para Pelo amor de Deus Eu não aguento mais elogio, meu filho Vai ter todas namoradas do mundo Ah, isso aí eu gostei Pode colocar mais Ele só precisa de uma Amo demais Tá bom Acabou Nossa, acabou Só isso Acho que faltou coisa Jesus Cristo Tá, mas tem sua assinatura Essa que importa Pronto Só que primeiro Eu vou guardar isso aqui Como uma arma Vendedor A janela Tá sem janela Eu preciso conversar com você Eles são muito pegajoso O vendedor Como essas bocas da janela Deixa eu pensar Um buraco da janela Sacar uma bazuca na cabeça nele Não, tem que ser uma coisa Faz ele pegajar uns buracos Uma coisa que faz ele tirar um pouquinho Desse amor de mim O que poderia ser? Sem que isso é coisa maléfica Ai meu Deus do céu Me dá um gato aí Ah, já deu uma ideia De eu ter outro filho Outro filho? Hum, não Tá, primeiro eu quero um gato Um gato? E eu aqui Prontinho E levando de dor Quanto que é? Ah, dá dez blocos aí Por favor Nossa, caralho Na hora que eu voltar Eu quero o gato aí Moço Quanto que é slab escura De madeira? E acabou Só vem no baú Você quer bloco? Opa, bloco Por dez blocos Tem, hein? Dez blocos? Tu paga dez blocos Pra ter slab? Ué, eu quero bloco Peque de slab escura Opa, pode deixar Esse aqui é mais escuro Ou é mais ou menos? Filho, olha A gente diminuiu O tamanho do seu quarto Já que você pediu Mas é o tamanho da casa Não, não é não É quase o tamanho da casa Obrigado Mas tá bom A gente pode Todo mundo ficar no mesmo quarto Não Não Esse quarto tá pequeno Aumenta Triplica o tamanho Aqui E aí nosso filhinho Eu vou deixar aqui Vai Tá bom Não, não, não Deixa eu pegar Tá bom Não, não, não 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 vem por que tão perto Pra quem? Mas tava aqui Diminuíam Eu não vou quebrar de novo Senão vai ficar do lado Eu vou aqui, entendeu? Oh, vendedor Ah, tá aqui Ai, aqui estão seus blocos aí Vem, gatinho Vem Seu nome vai ser Pedro Oi, gente Em homenagem Em homenagem Em homenagem ao meu papai Eu trouxe um gatinho novo pra família O peido Ai, meu filho Adapta, é sempre melhor, tá? Ele tá com fome Eu tenho um peixe Nossa, mas Pescoa onde? É, veio do baú Ah, veio do baú Faz sentido Tá com fome ainda, pai O peido Não, não parou Tá bom Oi Agora sim Vocês podem dar muito carinho A atenção e amor pro peido, né? Ah, é o vendedor Só cuidado pra vocês não soltarem o peido Cadê o vendedor? Hã? Cadê o vendedor? Ele falou É porque tá de noite, né? Não trabalha Ele tava vendendo É em hora útil Ué, mas passou da hora de seis horas A hora útil Entendi Ó, sai o peido Gente, abraça o peido Cuida do peido Deixa em paz Ai, que bonitinho Ele é seu gatinho, Pedro Não quer atrapalhar É seu gatinho A gente pode colocar ele Em um lugarzinho pra ele aqui Hã? Não, 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 não O que você acha? Eu dou a minha... Aí, ó A minha cama é pro peido Eu posso dormir aqui fora Não, não Não, não, não Sai, gatinho Gatinho Não fica na cama Você, Gui Não obedece ela, peido O que que é? A caminha é sua Não Ó, eu posso Deixa eu ver Ah, aqui Eu vou colocar Aqui Não Não faz O peido O peido Acho que alguém não entendeu Que eu não posso morrer Ai, gatinho Bonitinho, fofinho Ô, pai Oi Faz favor Cuida do peido Com todo carinho e amor Que você cuida de mim Não tem como, filho Porque eu amo você incondicionalmente É muito bucaria O peido Vem cá, rapidinho Vem cá Fica na pontinha aqui Pro titio Isso Pronto O peido caiu no vorde Sério? O que? Aham Sério? Você tá triste, filho? Tá tudo bem com você? Você tá muito triste Era seu primeiro gatinho Não era? Como você tá se sentindo, filho? É que o papai não segurou o peido O peido soltou Papai soltou o peido É... Pera, o gato tá vivo ou não tá? Não, caiu no vorde Mas, mãe, mãe Ué, é você Ah, não Vendedor Me socorre Eu preciso daquele plano lá Olha lá Aqui é o que eu vou ajudar Aqui é o que eu quero tudo Menos o mundo, cara Eu preciso daquele plano O bebê Uau, bebê Eu tenho uma coisa especial Pera que eu tenho que fazer a magia Eu tenho uma coisa muito especial Você que é villager Você gosta de plantar, né? Toma aí Ó, você não fala mentira, não Mas semente Gente, que legal Ah, me dá areia também Porque... Uma areia também, por favor Areia e fornalha Porque ele dá filho O notebook é a prova d'água? Você pode ter certeza que é De vez em quando Mas tá de vez em quando, cara É realmente difícil Era esse O que é isso? Fica interrogação Vai nascer um bebê normal, né? Pode ser tranquilo Que vai nascer um bebê normal Tranquilo, feliz Paiê Oi Olha o que eu trouxe O que você trouxe, filhão? Isso aqui E isso aqui Aí você coloca isso aqui Ih, tinha acabado de fazer a janela com você Tava ruim Aí eu pedi Ah, não tem problema, filho Sua opinião é melhor Mas era pra você falar Não, eu fiz meu trabalho Não vou dispensar meu trabalho Filho, filho Vem cá, filhinho Vem cá, meu anjinho Vem cá Olha a surpresa que a mamãe fez E a gente trouxe um gato novo pra cozinha E fiz uma casinha pra ele Ele vai chamar Pum Pum? Algum problema? Pode ser Pode ser, é É ótimo nome Achei um bom nome Mas o Pum tá preso Solta o Pum Ele não tá preso Ele só tá sentadinho na casinha Porquinho Isso, porquinho Calma Calma Mãe O que tá acontecendo? Tá acontecendo Ô, vendedor O que tá acontecendo? Ô, vendedor Era uma porção dessa Ah, não Aconteceu uma coisa assim Ai, funcionou Cancela Eu ia reclamação Retirei aquela Você engordou? Eu acho que sim Comilhona Que absurdo Nossa, gente Olha só Um irmãozinho tá chegando Eu tô grávida? Não, pera Como que é possível? Como que é possível? Você deve seduzir Se caiu um raio Você ficou grávida? Isso foi depois da poção Não foi? Poção? Que poção? Eu tô grávida de um frasco Não, gente Isso é o fruto do amor Ai, meu Deus Ele não me pede o casamento Então a gente tem que terminar a casa O mais rápido possível A gente tem que terminar a casa Pra poder o bebê Você já troca? Uma vez você já usou A meia dele? Pera, pera, pera O que que eu faço? É verdade Não pode ter um bebê grávida Eu tô grávida dele E não tenho nenhum Casado com ele Ah, tá Ele mandou te entregar Esse papel aqui, ó Pula pra segunda página Pedro, o melhor pai do ano Pula pra segunda página Ai, que poupinho Meu melhor filho do mundo É a assinatura dele Que coisa mais incrível de todas Ele é o melhor Não, eu tô sozinha Eu gosto mais Ele é uma vermelha como eu Vai ter todos os namorados Não precisa de todas as namoradas Ele só precisa de uma namorada Pra se casar Então corre Eu vou passar Ficou maluco Amo demais Segunda página Comigo? Foi ele? Foi a assinatura dele Você viu no início Ai, meu Deus Mas por que que eu fiz em carta? Foi porque ele é vergonhoso Eu respondo? Você lembra? Foi você que começou a namorar com ele? Na casa ou eu vou do pessoalmente? Vai lá perceber de pessoalmente Ah, tá Eu aceito Aceito o que? Casar com você? Eu tô muito feliz que você finalmente me pediu em casamento Amor? O pai é Pai é Amor? Nasce o filho Amor Nasce o filho Nasce o filho que tem que voltar Amor? Amor Amor Eu aceito casar com você Amor Eu não pedi em casamento Você me pediu em casamento Pediu sim, tá no livro Tá vendo como ele me estressa? Tá vendo como ele me estressa? Relaxa Quando eu tiver o bebê Ele vai ter que aparecer Ah, quando eu tiver O que foi? Tá me sentindo mal Pai é Pai é Pai é Eu tô me sentindo muito mal Eu tô me sentindo muito mal Pai é O bebê Pai Pai, eu não sou médico não Pera aí Quem foi? Quem foi? Fetetou Fetetou Ai, meu Deus Ai, tô me sentindo muito mal Tamo aqui Vem Nasceu o filho Anda Ai, meu Deus Segue a gente Vem Eu trouxe o médico Eu trouxe o médico Eu trouxe o médico Uai Não, deixa que eu faça O que? O nosso filhão Ai, eu trouxe um filho Você disse sim, pai Que? Você disse sim Pro filhão Aham, disse sim pra ele Sim, filhão Ela falou casar e você falou É sim Não, pro filhão Sim, filhão Eu falei Casa comigo logo Aceita logo esse negócio Não tem casamento A gente não precisa de casamento Gente, eu não tenho casamento Gente, agora você tem que cuidar muito do bebê Fazer, eu colocar ele no... O que foi, filhão? Eu não tava percebendo Se eu tava olhando pro meu filho Você comprou vidro com o vendedor? Foi ele que comprou Nosso filhão Você vai reclamar dele? Não Não, por que você ia reclamar? Por que você mudou de ideia? Eu não ia reclamar Eu não ia reclamar Eu ia falar que ele não me avisou Eu vou passar o dia no vendedor Eu só ia falar que você não me avisou Não, filhão Você não pode ficar o dia todo no vendedor Entendeu? Você tem que cuidar do seu irmão Como é que é? Não, não Ele não precisa Tem que cuidar do nosso irmão Do nosso irmão? Você sabe o que tá ficando com o bebê na minha mão? Ah, tem que cuidar do irmão dele Ele tem que cuidar do nosso irmão Vamos, filhão Vai ser o seu filho mais velho Filho, filho Vem cá, filhão Não, mas eu não quero mais trabalho Eu vou fazer uma caminha Pra ele ficar do lado de você Não, eu quero que você... O que? Um bebê chorão catarrento do meu lado? Ele vai ficar do seu ladinho Posso dar o nome pra ele? O seu irmãozinho, pode? Fedor Pode ser Que sentou? Não, não, não Eu não quero fazer isso com o meu irmãozinho Fedor? Não, meu filho não vai ter não de Fedor Oh, repudiou alguma coisa Você agora é o filho mais velho O nome dele vai ser... Tom O nome dele vai ser... Lherme Lherme Lherme, você quer ir pro vodka depois? Cadê? Você não, não, não Vai ser Lherme, filhão É Tom Eu que escolho Mãe, colhe É a mãe que manda É Tom Tom Ele vai ter várias cores Ele vai ter vários tons E o Jerry? Que bonitinho A gente tem que ter mais um filho pra ter o Jerry Como é que é? Ele não É ideia errada Eu só me ferro com essa família Filhão Alguém me dá ideia A primeira pessoa que vai trocar a fralda é você Porque a sua mãe acabou de ter um filho E eu tô trabalhando na casa Eu vou ter que ir no médico E eu acho que ele tá com cheirinho ruim já Eu tô indo lá no médico Filhinho Não, socorro Não quer passar um tempo com o seu irmãozinho? Não, não quero, não quero Gente, por favor Ai, meu anjinho Vem, você tem que conhecer meu outro anjo Comenta alguma coisa aí embaixo O que eu posso fazer pra desfazer essa família pegajosa? Quebrei a placa aqui, hein, moço Tem que ver O que eu posso fazer pra desfazer essa família? O que eu posso fazer pra desfazer essa família? O que eu posso fazer pra desfazer essa família?